Olá família Boutiganga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje nós estamos aqui em um novo jogo no canal Família Boutiganga! É isso mesmo! Né Lucas? Ó gente, esse jogo aqui é muito legal, olha pra você ver. É um jogo de dragões, né Lucas? É, e agora eu tô com o Dracão P. Esse daqui é o Dracão PP. O Dracão PP, vamos com o PP primeiro, Lucas, pro pessoal ver. Ah, ok. Vamos lá, gente, olha isso aí, é muito legal. Esse dragão, ele sai comendo tudo que vê pela frente. É mesmo. Olha aqui, nós temos que pegar como chama? E vocês são pessoas? Não, é... Trofês? Aham, troféu. Vamos lá, gente. Olha, gente, nem filme, antigamente, nos filmes que passam na era medieval, assim, bem antigo, os dragões são sempre vilões, né Lucas? Esse aí sopra fogo também? Aham, mas tem que encher essa barrinha aqui, fogo quente. Aham, tá jogando fogo também. Gente, olha aí, olha que dragão guloso, ele come tudo que vê pela frente, corre. É que é uma ovelha, tem um man, deixa eu ver. Ah, esse aqui tem que ser o Dracão Xê. É. Olha, comeu os passarinhos, seu dragão guloso. Nham, 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 nham. Como uma aranha. Ele tem um chapéu de cozinheiro na cabeça, olha. É. Hã? É mesmo. Ah, não, aquela aranha não, ela tem que ser com o Dracão M. Tem que ser o dragão maior, né? É. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ó, se tem dragão, será que tem aqueles reis também que detonavam os dragões antigamente? Será? Uh! Peraí, e aquela estrelinha? Não serve pra nada. Serve pra nada não? Na verdade, nós temos que bloquear um dragão que ele possa voar lá no alto. Ó, esse daqui não voa tão alto não, ó. Ah, e pegou um moceguinho, você viu? Uh, eu quero pegar aquele baú. Olha, uma aranha subindo, rosinha. Olha, tem igual o jogo de Super Mario, olha. Ah, é mesmo? Que isso? Tinha uma estrelinha ali que dá pra você ter pegado. É mesmo. Mas ela tá muito alta. Aí, ó. Nossa, chegou perto dela. Ih. Quase. Tá bom, você consegue na próxima, né, Lucas? Ih. Esse dragão tem que comer bastante. Eu acho que não é melhor nós ficar focado nesse treco de estrela, não, que depois minha vida vai acabar. Ah, tem livro de vida também? Uhum. Nossa, vamos embora então. O dragão zumbi? Dragão zumbi? Tô comendo ele. Comi. Ih, pegou tudo, gente. O que que é aí, ó? Uma aranha. E esse negócio, tipo, dando choque ali? É um... É aquele... Uh! Uhul! Eu gosto! Uhul! Foco! Uhul! Ah, que tem pouco inseto. Tem mesmo. Uhul! Peguei um treco cheio. Olha a pimenta. A pimenta é de fogo, não? Pimenta, pimenta. A pimenta é de fogo, né? Ela enche muito. Uhul! O seu nível de jogar fogo aumentou bastante. É. Ai! Uma ave. Aves de rapina. É. Ah, Lucas dos Arqueiros. Vamos lá. Vida de dragão. Ah, não! É quem aí? Que bicho é aquele? Não sei. Ele encheu. Você viu? Olha, tinha um cara ali, Lucas. Um homem aí por cima. É o que soltar com flecha. Ah, ele aí joga com flecha e você, Lucas. É, ainda bem que eu... Pegou ele. ... bem discreto. Oi, tá cheio de ossada aí debaixo, olha. É. Ah, não! Aquele dragão, não. Uhul! Uou! Fogo! Fogo, fogo, fogo. Tá queimando, tá queimando, tá queimando. Ih, fez churrasquinho no cara. Cuidado! O cara pulou, você viu, Lucas? Aham. Parece que ele fez até assim, ó. Rabadabadu! Eu quero pecar aquele cara. Carainha. Eu vou... Vem pra... Uhul! Ah, não. Aí, jogou... Jogou flecha e você. Ih! Já era, meu camaradinho. Aí, aí, aí! Ai! Ei, cara. Sou só um dragãozinho caçando comida. Ei, deixa eu comer. Aí, pegou o cara. Hum, gostoso. Brincado homem. Ele é um rei, Lucas. Oi, desculpa, rei. Ai, tá cutucando o dragão. Sai! Nem dói. Abaixa o seu nível de vida, não? Não. A hora que ele te acerta? Doeu só um pouco. Toma cuidado, que tem uma gaiola ali atrás. Ele deve ser pra prender dragão, hein? Aí, só com o chafô é trancado. Já tem um dragão ali? Ah, não. É um homem. Vem dele, vem dele. Ah, como, mas? Minha vida! Ai, só tem... Ah, Lucas. Eu achei que você ia passar a fase. Eu também. Por quê? Não. Peraí, isso aí. O que aconteceu? Passou, não? Não. Vamos voltar lá. Vamos tentar mais uma vez? Papai, mãe, com o Dracão Pepe. O Dracão Pele, hein? Ó, gente, ó. Uou! O nosso dragão cresceu, gente, olha. Hum, como chama aí essa letra? O quê? Especi. Eu não dei pra mim ver. Hum. Foi muito bom. Ah, não, bomba! Pimenta, pimenta. Será que você joga muito fogo? Ah, não sei. Ó, por ele ser maior, ele come mais, hein? É. Como a arainha. Ela é bem mais... A arainha. Ah, não. A arainha é miudida pra pegar. Um baú coletado. O que é isso? O que você pegou no baú? Moedas? Ah! Hum! Nem sei quantas moedas eu tô. Olha lá, lá atrás tem o pé de feijão, ó. Gigante. Pé de feijão? Olha lá, aquele ramo lá gigante, esse é um pé de feijão. Do João, o pé de feijão. Aí, olha aí mesmo, olha o pé de feijão se passando aí pelas nuvens. Ah! Ah, porque é época antiga! É época antiga. Mas isso não existe um antinossauro? Não. Vai ser isso daqui. Então, a história do João, o pé de feijão é verdade? É. Hum, hum. Vou comer todas essas aranhas, porque ela é muito boa. Uh, aranha de moeda, aranha de moeda. Hum, as aranhas amarelas são de moedas. É. Ai! Ai, o outro dragão aí. O que é isso? Ah, tá! Tente. Toma! Você ganha moeda também quando joga fogo? Aham. Que queima eles? Aham. Ganha mais vida. O que é isso? Gelo, dragão do gelo! Uh! Uh! Dragão do gelo igual o seu, Lucas. Toma, 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 toma! O que eu tô fazendo? Aham. Olha, o gnomo! Gnomo, cadê? Ali, ó. Será que nós chegamos... Ela é leprechal, né, não? Não sei. Eu acho que ele é leprechal. Eu comei um, comei outro. É leprechal, Lucas. Nós chegamos na terra do leprechal. É... Que isso? Um... Voando. Então nós estamos pertinho do pote de ouro. É. Cadê? Leprechal. Pra ficar legal. Vida de ostentação. Cadê esse ouro? Leprechal. Olha, prendeu um ícone. Foi mal, cara. É... Eles correndo é encrasado. É. Cadê seu pote de ouro? Olha, o brinchicante. Ah, que é isso? Cadê seu pote de ouro, leprechal? Algum expul... O que é esse que tá expulgindo? Ah, esse da... Ah, é o Dwayne Beach. O Dwayne Beach? Parece o Dwayne do Homem-Aranha. Então. Ah, o Dwayne Beach mesmo tá certo. Ele... Ele tava com um skate qualzinho. Que isso? Cê tá brincando. Elinija! Que isso? Que que é isso que geringonça é essa, gente? É uma nave do passado. Toma! Derrotou ela! Uhul, dragão! Vence mais uma! Isso! Olha lá o Leprechal lá. A estátua do Leprechal. Eu vou comer todo mundo! Eu tô muito forte. Nha, nha, nha. Onde eu tô? Hã? Onde eu tô? Você entrou por debaixo de uma pedra. Eba! Último era. Uh! E aí, dragão. Você já não tá cheinho, não, hein? Não! Tá comendo tudo que vem pela frente. Eca, lixo! Lixo? Uhum. Ah, não. Lixo, não. A aranha. Ah, não. Essa aranha aqui, não. A verde, não? Por quê? Porque ela só tá vendendo. A bruxa! Bruxa! Pegou. Já era. Novo dragão! Pai, nós ganhamos... O que é isso? Quero comer! Tinha saindo fedorzinho verde daí? O que é isso? É uma planta. O que? Morrendo de... Ih, ela tremeu o seu livro de vidro, Lucas. Ai, 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 Lucas. Ela é venenosa. Não! Por quê? Olha, o pai, nós liberou um pet. Ó, você perdeu e acabou... Ah, ele tá nos ajudando. Aqui. Você tinha perdido e além de você ter perdido, você ganhou um pet ainda. É. Uh, legal. Descer pelos pontos que acumulou. Ele tá me ajudando a dar os dragões. Os dragões? Cadê ele? Ele parece aquele peixinho que fica no fundo do mar. É, aqui, ó. Ele comendo. Não parece que é peixinho? É mesmo. Aquele peixe que tem uma lanterna em cima do rosto. Ah, é? Ah, não. Ele é assim, mas ele é voador. Ih, então nessa época ainda ele não tinha passado para o oceano. Hum, comeu uma dor. Ó, o cara aí. Já era, já era. Essa aranha pode... Ah, não. Aranha é gigante. Não é papai. Leprechão amarelo. Leprechão. Ó o outro aí, ó. Ô, Lu, sabe onde eu tô querendo chegar? Eu tô querendo chegar lá no baú. No baú? Aí, ó, o Leprechão amarelo. Vou ver aqui. O mapa. Vamos lá no baú, vamos lá no baú. Gente, nós perdemos, mas nós voltamos bem adiantado no jogo. Vamos lá. Onde nós vai? Não dá pra ver o baú por aí, não? Não. Deixa eu ver mais que longe. Ah, deixa eu ver. O que é isso? Um castelo? Ih, não dá não. É. Vamos voltar lá mesmo, vamos finalizar lá. Ah, o lugar secreto. Aí, agora? Hum. Vamos lá. Hum, aranha. Ó, um potinho. Um potinho. Falei. Uh, o seu nível. Aranha, aranha. O seu nível de energia. Ah, você tá túrbulo, cheio de energia. Como assim? Ah, aqui tá aparecendo túrbulo, lá em cima, lá, ó. Ó, o seu nível de fogo, seu nível de fogo. Ó, o que é isso? O que é isso? Um gigante. O que que eu falei pra você que era o pé de feijão? É mesmo, Lucas. Morrendo de fogo. Ó. Virou pedaço puro. Ui. Perdemos. Não. Gente, nós fomos brincar no jogo. Ah, mas pelo menos é um tanto de moeda que nós acumulamos. É mesmo. Ó, no próximo jogo, gente, nós vamos desafiar aquele gigante. Isso mesmo. É o gigante do pé de feijão. Olha que um tanto de dinheiro ali em cima. Uhul. Estamos ricos. Êêêê. Então é isso aí, gente. Tchau pra vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.